Às vezes o pessoal vê a gente assim, diz, bicho rei besta, abestalhado, velho, aí de ir pro mato, passar carabina, comprar chumbinho, roupa camuflada, bicho, velho, égua, aí a gente se irrita, né? A gente diz, pô, cara, tem aquela coisa, é cor de menino, é menino reto, é de buchão, é de, pô, cara, não sou buchão não, filho, isso machuca, gente, porque, cara, é, não é coisa de criança, criança não tem condição de comprar uma carabina não, só se eu fui de papai. E às vezes a gente fica assim pensando, pô, cara, é, sei lá, eu tô só vindo de boa pro mato, é, não tô fazendo mal pra ninguém, tô me divertindo, aí às vezes você tá numa, numa roda assim, de gente, aí você começa a falar, aí tem gente que já fica assim, começou os éguas, velho, falar de bicho, de carabina, não sei de quê, aí presta atenção, o pessoal que sempre fala da questão de intolerância, né? Às vezes até a gente é assim também, cara, tem gente, por exemplo, Big Brother, tu vê as pessoas falando de Big Brother, tu fala assim, ué, éguavé assistindo porra de Big Brother, cara, eu sou do tipo de pessoa, Joyce, meu amor, amo Big Brother, e ela fica, eita, amor, não sei quem, não sei quem, a caral com cara, eu tô leio de bosta, eu digo, eu digo, beleza, amor, fala mais, como é que tá as coisas? E esse tal de Big Brother, é de comer, é frito? É, eu pergunto, cara, por quê? Porque ela gosta, eu converso com ela sobre as coisas que ela gosta, nem sempre você vai gostar de tudo, entendeu? É difícil, é muito difícil, aí você chega numa mesa, o cara tá falando de literatura, né? Ah, livro tal, eu assisti um livro, é muito bom, aí o cara, bicho é otário, pau no... Vocês estão entendendo? Jamais vai existir um mundo encantado, onde todo mundo gosta da mesma coisa. É muito bom quando você sai num rolê assim, com todo mundo que gosta das coisas que você gosta, você fica assim emocionado. É, quando às vezes, quando eu fui pular pra casa do Luiz, na loja dele, na loja dele, eu dizia, cá, o cara do outro lado, bina! Eu digo, chumbinho, olha, ele é da Gama, é da Red Fire, é muito massa, cara, por quê? Porque tem um sincronismo, os caras entravam e já vinha, tchaga a luneta rir, eu digo, meu amigo, pergunte o que você quiser que nós sabe, isso é muito bom. Mas eu digo pra vocês que o mundo não é desse jeito, a maioria das pessoas gosta do que elas gostam e criticam o que elas não gostam, mas fica zangado quando a pessoa briga contigo, né? Ah, bechado, velho, só gosta de futebol, só gosta de Big Brother, só gosta de novela, não sei o quê, retardado, velho, só gosta de ver filme pornô, entendeu? Aí eu digo pra vocês, cara, ó, se você não gosta de algo, beleza, guarde essa opinião só pra você, tá na roda o pessoal que tá falando de Big Brother, guarde aquilo, o pessoal tá falando do Lula e você não gosta do Lula, hum, fique frau! O pessoal tá falando do Bolsonaro e você não gosta... O cara começar a falar besteira, você não concordou com ele, deixa disso, ah, rapaz, se ele perguntar qual a tua opinião, eu digo, rapaz, minha opinião é diferente da tua, entendeu? Então a gente não vai nem discutir sobre isso, vamos falar só uma coisa que a gente gosta. E aí vai achando, você vai filtrando conteúdo até achar uma coisa incomum. Se não de ré, nada de comum, muito de grupo, entendeu? Não dá certo, não. Eu e a Joyce, a gente tem muita coisa diferente, mas a gente, eu acredito que 80% é igual. Ela disse que não, amor, nós somos completamente diferentes. Eu digo, é não, amor, se fosse diferente a gente não estaria junto, cara. Não dá pra você ficar com uma pessoa completamente diferente de você. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada, cara, nada. E eu acho que é só guerra. Ela meteu o dedo no joio dela e ela meteu o dedo no meu, no meu pilão também. Vocês estão entendendo? Então, gente, a dica que eu dou pra vocês é essa. Se tu não gosta de um assunto, o cara começou a falar, beleza, escute. É o ponto de vista dele. É igual como diz meu primo Alexandre. Rapaz, eu respeito muito seu ponto de vista, ele é uma bosta. Mas guarde isso aqui, entendeu? Não fale, porque você vai arrumar confusão, briga, entendeu? É nini-nini. Aí eu digo uma prova pra vocês. A gente gosta disso? Eu gosto e eu tenho o maior orgulho. As pessoas chegam e perguntam, tu faz o que da vida pra viver? Eu digo, ah, eu tenho um canal do YouTube, ó. Maconheiro. O pessoal pensa, nós estamos vendendo droga. Eu digo, não, cara. Eu tenho um canal do YouTube, falo de carabina de pressão, falo de uma porrada de coisa legal, tudo, tal, tal, tal. As pessoas, é maconha. Vocês estão entendendo? E assim, eu não fico ofendido por isso, né? Eu acho engraçado as pessoas pensarem dessa forma. Aí quando tu vai explicando, eu perco meu tempo explicando. Ana Joyce disse, eu não perdi a um segundo da minha vida, mandava todo mundo tomar no pi. Ela é muito espuletada, cara. Eu não sou desse jeito. Eu sou um cara bem mais cabeça no chão, pé no chão, quer dizer. A pessoa pergunta, eu vou explicar pra ela como é que funciona. Eu explico. Tem uns caras que dizem, tu tá ganhando dinheiro como? Eu falo, cara, eu trabalho. O YouTube é um trabalho, ó. Isso aqui é meu escritório. Eu deixei a fisioterapia, não tô mais com fisioterapia. Porque isso aqui pegou meu tempo, isso aqui é prazer. Isso aqui é muito massa, cara. Eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo. Aí eu sempre digo pra galera que pergunta, meus parentes, a minha avózinha que eu amo tanto. E meu filho, cadê a fisioterapia? Você vai deixar todo mundo morrer duro? Eu digo, ó, não tô mexendo mais com isso, não. Mas por que meu filho se formou? Sofreu tanto? Eu digo, sofri. Passei fome em Teresina. Venci na vida. Mas agora eu tenho uma coisa melhor pra fazer. Aí o pessoal fica assim, melhor que eu digo é, cara. O YouTube não é aqueles bilhões e bilhões de reais. Porque se fosse eu chegava aqui de helicóptero, né? Eu não vinha de moto. Mas ele te dá uma satisfação. Dá pra você ganhar o dinheiro bem. Tô vivendo muito bem eu e a Joyce. Tô dando coisas pra mãe que eu sempre quis dar pro pai. A gente vai reformar a casa do interior. E eu fico feliz. Tô pensando num projeto da minha casa. Tô pensando já em ter filhos ano que vem. Isso, cara, é muito massa, cara. Qualquer dia eu vou dar um golpe no baú, golpe na barriga na Joyce. Quando ela menos imaginar, ela tá com o bucho no pé da goela. E é assim que funciona, cara. Eu sempre explico pras pessoas. Eu tento explicar que isso aqui é um universo que tem muitas pessoas que gostam. Vocês que estão me assistindo. E muita gente que nem gosta de carabina, mas assiste pelo conteúdo, acha legal. Tem pessoas que nunca iriam pro mato, mas acham legal. E por isso que eu digo pra vocês, se você não gosta de uma coisa, não questione. Fica de boa. Releve. Deixe passar. Não vai criar confusão. Não vai meter o dedo no orbitolo nem nos olhos dos outros. Entendeu? Ah, ele não gosta de carabina de pressão. O vacilão não sabe o que tá perdendo. Que é bom demais, cara. Isso aqui, cara. É bom demais, ó. Olha isso aqui. Olha o sol se puindo. Tô no meio aqui da plantação, a leia de soja. Mas eu conheço o gerente que admite isso aqui. Era paciente meu, né? Então, ele sabe que eu tô aqui. Falo pra ele. Mas ele diz que não tem problema nenhum vir aqui. O importante é só não mexer. Tipo, tem os galpões. Tem as máquinas. Ter cuidado com... Pra não ficar atirando pro rumo do povo. Entendeu? É aquela coisa. É você fazer as coisas com consciência, tá bom? Aí fica esse vídeo, esse desabafo. Que as pessoas, às vezes, ficam dizendo... É, eu não sei. Me hagas essas coisas. Esse povo aí besta que gosta de pomata. Eu nunca critico ninguém, gente. Gosto é que nem o Fé ou Fó. Cada um tem o seu. Beleza, gente? Pois? Vídeo aí pra galera. Gente, nós estamos chegando nos 200 mil inscritos. Graças a Deus. Graças a vocês. E a forma de agradecer. Eu vou soltear três carabinas. Cada uma com um kit top de chumbinho da rifle. Eu pensei que era uma pomba, mas não. Um gavião. Tamanho do mundo. Não sei se dá pra filmar. Dá não. Tamanho do uruburro lá atrás. Ó. Tá vendo? Ó, ó, ó. Beleza? Fica de olho quando chegar em 200 mil. O sorteio vai ser lá no Instagram. Tá a foto aqui embaixo na descrição. E o primeiro comentário tem o meu lá dizendo como participar. Beleza? Pois? Abração. Beijo nas nágradas. E até o próximo vídeo. É nóis.